Quando o menino nasceu, como todos os espartanos, ele foi examinado. Se ele fosse pequeno, fraco, doente ou deformado, ele seria descartado. Assim que pode suportar, ele foi batizado no fogo do combate. Foi ensinado a nunca recuar, a nunca se render. Foi ensinado que morrer em serviço num campo de batalha por Esparta será a maior glória que ele poderia alcançar em sua vida. Na verdade, a força de um espartano está no guerreiro próximo a ele. Dê respeito e honra a ele, e isto lhe será dado. Então o menino, dado como morto, retorna ao seu povo para a sagrada Esparta. Um rei, nosso rei, Leônidas! A fera se aproxima, e foi ele mesmo, o próprio rei Leônidas, quem a provocou. Escolha suas próximas palavras com cuidado, Leônidas. Podem ser suas últimas, como um rei. Roguem aos ventos, Esparta cairá, toda a Grécia cairá. Estão todos aqui? Como ordenou, 300 soldados. Todos com filhos que herdarão seus nomes. Ali, não há lugar para a ternura. Não em Esparta. Não há lugar para a fraqueza. Só os duros e fortes podem se chamar espartanos. Bloquearemos o ataque persa ao litoral. O número deles não importa. E onda, a zona de ataques persas serão esmagadas. Contra os escudos espartanos. Mas é louco. Você é louco? Pouco, não é? Isso é esparta! Sem descanso esta noite. Não para o rei. Todos os seus 40 anos foram uma estrada direta para este brilhante momento do destino. Eles são as trevas. Eles são imortais. Imortais. Vamos ver se fazem justa. Fazemos o que fomos treinados para fazer. O que fomos criados para fazer. O que nascemos para fazer. Este é o lugar onde nos prenderemos. Este é o lugar onde lutaremos. Aqui é o lugar onde eles morrerão. Lembrem-se desse dia, homem. Hoje, para sempre, ele pertencerá a você. Imagine o terrível destino dos meus inimigos quando eu facilmente mataria qualquer um dos meus homens pela vitória. E eu morreria por qualquer um dos meus. Não haverá glória para nós agora. Somente retirada ou rendição. Essa é uma escolha fácil para nós. Espartanos nunca recuam. Espartanos nunca se rendem. Esta é a lei de Esparta. Eu posso te fazer rico. Muito rico. O senhor das guerras de toda a Grécia. Seus rivais atelienses vão se ajoelhar aos seus pés. Se você se ajoelhar aos meus. Uma nova era se inicia. Uma era de liberdade. E todos saberão que 300 espartanos deram seu último suspiro para defendê-la. Conte a eles nossa história. Que todos os gregos saibam o que aconteceu aqui. Não haverá glória em seu sacrifício. Eu vou apagar a mera lembrança de Esparta da história. O mundo saberá que homens livres lutaram contra o tirano. Que poucos lutaram contra muitos. E antes do fim da batalha. Que mesmo Deus rei sangrou. Espartanos. Preparem o café da manhã e tomam bem. Pois esta noite jantaremos no inferno. Lembrem-se de nós. A ordem mais simples que um rei poderia dar. Lembrem-se porque morremos. E de um grego livre a outro se espalharam as palavras. De que o ousado Leônidas e seus 300 espartanos estão longe de casa. Deram suas vidas. Não só por Esparta. Mas por toda a Grécia. E pela promessa que nossa terra encerra. Agora eles avistam pela campina. 10 mil espartanos comandando 30 mil gregos livres. E a 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 A. A 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 Obrigado.